A gente acaba se surpreendendo com as ocorrências, porque eu nem sabia desse detalhe, que era proibido esse tipo de medicamento para tônico capilar. 300 frascos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, na J.A. 364, em Jataí. Como é que foi a ocorrência? A polícia sempre está de olho na barreira, na fiscalização, e avistou um veículo que desviou para um posto de gasolina. Só que ele não foi abastecer, era realmente impedindo, tentando burlar o posto da PRF. E aí, quando ele passou, pararam, revistaram o porta-malas, encontraram aí vários medicamentos que são de comercialização proibida, que são para combate de queda de cabelo, esses tônicos capilares. Vários frascos mesmos, que não tem nem a regularização da Anvisa. Por isso, ele acabou sendo toda a mercadoria apreendida, ele acabou sendo detido, e a polícia, ou seja, não é só droga, tráfico não. Outro dia eu falei do medicamento pra emagrecer. Aí a gente fala de tudo, até tipo, agora tônico capilar, essa pra mim é nova.